Alexandre XRE 300 Não sei se dá pra ver no retrovisor ali, a BMW G310GS Ano 2021, aquele modelo de comemorativo de 40 anos Achei bonita, viu? Dá um salve pro meu amigo Luiz Carlos que pegou uma também, modelo Raleigh Quadro vermelho e detalhes na pintura azul Fiz uma gambiarra aqui, coloquei o controle remoto da GoPro Caramba, o que foi isso? Será que foi um saco de cimento? Fiz uma gambiarra aqui, coloquei o... Caramba, o que foi isso? Será que foi um saco de cimento? Tem que parar pra fazer a limpeza do capacete Ó, um caminhão ali Não sei se a lenta tá limpa aí pra vocês Tem que ficar em pé aqui pra ver se a poeira sai Imagina o filtro da moto como ficou Caramba, velho Pegar uma chuva agora, a moto vira concreto Acho que aquilo ali foi um saco de cimento, velho Meu velho Acho que eu vou dar uma parada ali não com as gasolinas Tem um posto lá na frente Tem que limpar o capacete A viseira aqui tá horrível Trouxe água, ali no baú tem água pra beber Vou pegar um pouquinho e lavar Ah, ou então lá no posto mesmo, deve ter uma torneira Tomara que o capacete não vire concreto Espero que vocês estejam vendo alguma coisa aí Porque a câmera tá suja viu Cimento Caramba, velho E aí E aí E aí Sei lá Um saco de cimento não se desmanchar Se ele ficasse inteiro e passasse por cima E aí Tinha que a capotar né E aí 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 É mais na frente, mais na frente E aí Eu vi a placa ali do posto mas só avisando que é mais na frente E aí E aí E aí E aí E aí E aí Pois é, cara Duas males e uma menor E aí E aí E aí Na verdade eu acho que eu já passei pelo posto, nem vi É isso mesmo Nem vi o posto Nem vi o posto Acho que o posto foi ali, antes, antes do caminhão Não, não foi depois O problema é que eu passei despercebido Vai ter posto agora as pilais Deixa eu ver Charmeca né E aí, você já passou de uma situação dessa? Poeirão cara, não vi nada Aí dizem que é pra isso que existe o exame psicotécnico Que é pra ver como você lidar numa situação dessa É aquele teste que você fica com o lápis Fazendo o desenho Aí o médico vai e cobre seus olhos E você tem que manter o desenho lá E aí E aí Caramba A situação tá precária aqui Cimento até mais hora Eu só tenho a agradecer porque nada demais aconteceu No máximo aí vai ter alguns danos financeiros aí Materiais Mas o que importa é que tá tudo bem com a gente E aí E aí E aí E aí Tchau E aí E aí Vamos lá. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma